Eu vou tirar uma foto É, esse que parece Agora vai chegar Olha lá, ele não tem por É Isso Olha 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 Olha, é água Não, mano É 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 Obrigado. Obrigado. Mais hora, mais hora, não dá nem aí para o desquilo, tá dormindo aí, né? Não sei como é que ela segue dormindo as pernas. Não sei como é que ela segue dormindo. Não sei como é que ela segue dormindo. Bom sardinha, bom. Eu vou tirar foto sempre que você é muito feia. Nossa, é isso? Olha o sorriso, o dedão, essa menina bonita. Oi, tudo já é? Tem que ver o sorriso. Música O Edão Sorria, vocês estão com a piaçura O Carlinhos, tá bom? Oi, aqui no meu, aqui no meu Carlinhos, tá bom? É só dar uma chance, olha que não tem isso aí! Obrigado. 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 Ô, Godarelli. Tá bom? Ô, o João. Vamos filmar ele com ele na internet, né? Vai na internet. Esse é o maior tocador de berrante que eu conheço. O maior tocador de berrante. É, eu não tô lá na rádio agora. Eu tô lá na rádio. Não, não. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Ai, ai. Vai na paper da rádio. Vai na paper da rádio. A gente pra ver a vez. Ei, vai na perda. Paramos aqui, rapaz. A gente tá vindo com o Antônio lá, né? Ela entrou na pássula, rapaz. E a boiada é capixada toda a mesma cor, né, rapaz? Mansou o boizinho, já? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.